E aí, que tal voltar a treinar na Athletics? É isso mesmo, eu não tô maluco. Vou falar pra você de um empreendimento de 2 e 3 quartos, aqui no Setor Bueno. Quer saber mais? Você tem pedido para o Plantas desse tipo. O que ele famoso tem, mas acabou? Agora tá aqui a chance de você conquistar o seu apartamento. Bruno, por que da Athletics? O grupo Athletics vai fazer a academia desse empreendimento. Bora viver a nostalgia?